Olá pessoal! Começando mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje, o filtro do TikTok vai decidir aonde nós vamos comer e quanto a gente vai gastar. Sim gente, então eu tô ansiosa porque vai ter várias opções, espero que caia uma opção boa com valor bom, né? Estava lá no TikTok olhando os vídeos da vida, aliás, se vocês não seguem a gente, sigam lá. E aí esse filtro funciona como? Ele tem quatro opções, né? É tipo uma roletinha. Isso, aí você indica, coloca alguns lugares e no que cair é o que a gente vai ter que comer hoje. Exatamente, então a gente vai colocar quatro lugares aí que é gostoso de comer, que tem lanches e tal. Na verdade é fast food, né? Fast food, exato. E aí depois a gente vai colocar os valores. Então dependendo do valor que sair, a gente pode comer bem ou pode comer mais ou menos, né? Ah, eu espero que caia um valor bom, gente. Mas dá sorte. Então se vocês querem mais vídeos com esse filtro, já deixa seu like. E se inscreve no canal. E bora começar. Bora lá. E o filtro já tá pronto aqui. Então como vocês podem ver, olha, tem McDonald's, Habib's, Burger King e Subway. Então ele vai começar a rodar, a hora que a Thalita apertar ali Start, né? Ele vai rodar e vai parar em algum desses, gente. Ah, e qual será o escolhido para o nosso amor? Gente, tô com fome. Eu tô com fome. Quero que caísse no Subbow, hein? Aliás, todos são bons. Eu gostaria muito que caísse ou no McDonald's ou no Subway. Faz tempo que a gente não vai, hein? Eu queria, deixa eu ver, McDonald's ou Habib's. Subway também é bom, é bom ver, né? É, todos são bons, né? Exato. Então vai lá, Taitaca. Vamos lá e foi. Ai, meu Deus. E... Ai, meu Deus. E... Gente, bonas, mas é dito. Ah, gente, gostei. Agora vem a parte que compromete aqui o vídeo. A parte densa. Os valores. Então a Thalita vai colocar os valores e depois vai rodar. E agora já estamos com os valores aqui. Então temos 10 reais, 20, 30 e 40. Sim. Olha, se sair 10 reais, eu não sei o que a gente vai fazer. É para cada ou é para as duas? É para as duas. Meu Deus, gente. Se sair 10 reais é casquinha, gente. Tomara que caia pelo menos, sei lá, 30 reais, né? Que aí já dá para comprar um combo. Pelo menos, né? Pelo menos. Então vamos começar e foi. Por favor, quarentinha, 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 quarentinha. Quarentinha, quarentinha, quarentinha. Quarenta! Quarenta! Vamos comer bem, gente. Ufa, olha, eu estava pensando. Será que tinha uma batatinha de 10 reais? Gente. É uma batatinha M, talvez. Então agora... Dividir, né? Mas quarentão vai dar para você botar de coisa. Pedido feito, gente. Já estamos aqui no MEC, olha. Estamos na área de fora porque lá dentro a música é alta, vocês já sabem. E aí, olha isso. Deu 38,80... Não, 39,80. Conseguimos um cuponzinho de desconto para ajudar a nossa pessoa, né, mamis? A gente pegou o cupom do BBB. Exato. Aproveitamos aí a vibe, né? E olha isso, gente. Conseguimos combo para as duas. Cada um saiu R$19,90. É o combo do Big Mac. Então, olha. Big Mac para mamis. Vem batata e refri. Um é coca. O outro é guaraná. Para mamis eu peguei mostarda e ketchup. Para mim eu só peguei ketchup. Mas assim... Está demais, né, mamis? Come, gente. Muito bom. Alguns momentos depois... Já chegamos em casa, gente. Olha, valeu muito a pena, hein, Thalita? Sim, olha. O cuponzinho de desconto ajudou bastante. Isso. E a gente estava com dúvida se o moço ia conseguir passar os dois combos, né? Em um só cupom. Aí o mocinho lá do Mac foi super gente boa, né? Ele ajudou. Ele falou, ó, vamos fazer assim. Você passa esse e pega um outro cupom que eu consigo fazer esse para vocês. Só sei que ele fez lá um bem bolado. Deu tudo certo. A gente usou o cuponzinho lá do BBB. Não é uma publicidade, mas poderia ser, hein, Thalita? E eu tenho, inclusive, Mac Notas Maxuras. É, nota, gente. Então se vocês querem mais vídeos com esse filtro do TikTok, gente, não esquece. E aplica você de no gostei. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente lá no Insta e no TikTok também para acompanhar todos os vídeos. E é isso, gente. Um beijão. E até os próximos vídeos. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.